Agora vou-vos mostrar o software e as opções de personalização da iluminação no Diamondback Chroma. Aqui tem, na zona de mouse, Customize, Performance, Lightning e Calibration. Depois podem também estabelecer macros e ver as estatísticas do vosso rato no jogo. Aqui já estão vários dispositivos que eu utilizei. Depois podem ver quantos cliques é que eu fiz em cada programa, etc. Cada jogo, pois vocês conseguem também ver, por exemplo, no League of Legends, quais foram as zonas do mapa que vocês mais utilizaram, spells mais utilizavam, essas coisas assim. Aqui podem ver que dá para alterar o que é que cada botão faz, aqui na roda, scroll up, scroll down. Ele não tem opções de tilt na roda, aqui para conseguirem configurar. Tem assim o scroll click que pode fazer alguma opção que vocês queiram. Performance, conseguem ajustar a sensibilidade. Ele não tem estados. Vocês podem querer alterar. Podem querer colocar isso, por exemplo, no mouse click para serem mais rápido, mas não acontece como noutros ratos que têm a opção de subir e descer a sensibilidade com dois botões antes da roda. Podem, por exemplo, configurar como um clique, por exemplo, do lado de cima e da roda do rato para fazer o ajuste da sensibilidade. Aceleração, se for para jogos, normalmente o que eu recomendo é a aceleração estar a zero, para não existir uma aceleração extra calculada por um software e que vos vai dar a alterar a maneira como o rato se mexe conforme vocês mexem o rato mais rápido ou mais devagar. O pollen rate, se possível, podem sempre utilizar o mais alto, que significa, neste caso, corretamente a responder em um milésimo de segundo, dois milésimos de segundo ou, neste caso, oito milésimos de segundo pessoa. Sobre a calibração, podem calibrar para a superfície que tiverem e ajustar, dependendo do tapete que têm, ajustar o lift-off range e o tracking da superfície. E aqui, iluminação. Neste caso, está o efeito de onda. Podem escolher para que lado é que querem que a onda viaje, se querem que ele viaje assim ou se querem que ele viaje assim. Podem ver que ele altera a forma do comando. Podem fazer DIM e ele faz um pequeno pulsar enquanto se mexe, desculpa, normal e o brilhante. Podem fazer também aqui a opção dele desligar quando o ecrã está desligado. Até vou agora experimentar desligar o ecrã para ver se... Não. Isto, se calhar, só dá com aquelas opções. Ele, assim, não tem nenhum feedback do meu ecrã. Ok. Podem também, neste caso, teria o breathing, que será o respirar. Podem fazê-lo respirar entre duas cores ou uma cor aleatória. Pronto. Neste caso, agora, respiro em azul. Depois vai respirar em outra cor. Se eu tivesse vários dispositivos Chrome, clicava aqui e todos estes dispositivos ficavam com este Chrome. Por exemplo, entre ver e amarelo, será agora o efeito que ele irá fazer. Ver. E agora, o próximo será amarelo. Como podem ver. Depois tem o relativo, que será quando clicam, ele pescar. Podem ver. Podem ver. E se querem rápido ou curto. Este pescar. Desculpa. Tenho errado. Deixa-me ver se custa. Não. Tenho de clicar mesmo neste rato. Short, por exemplo. Escolhem a cor que querem. Aqui, ele vai fazer uma viagem por todo o espectro Chrome. Aqui, será a cor estática. Como vocês definem, a cor que querem. A onda, que foi o primeiro efeito que vimos. E nenhum. Agora, vou clicar aqui no Chrome Configure. Aqui, temos um primeiro aviso. Clicar no Ctrl, para adicionar múltiplas zonas. Delete, para apagar o efeito desta zona. Então, vamos lá tentar. Podem agora adicionar várias camadas de efeito. Deixa-me só puxar o configurante para cima. Ok. Customizar a cor. Aplicar. Vou só puxar para cima, para vocês verem o ecrator. Ela estava a referir-se a clicar aqui, para adicionar. E agora, vocês obtêm a todos. A linha de luz. O logotipo. E a roda. Por exemplo, vocês podem chegar aqui, a esta linha. E agora querem. Dizem que querem. Espera aí. Agora vou fazer. Ah, ok. Vou alterar este efeito para relativo. E vou dizer que querem que ele reaja em azul. Rápido. Ok. Está. Agora, chegam aqui ao logo. E, por exemplo, dizem que querem logo, como, deixa-me ver, a respirar entre o azul escuro, por exemplo, e o azul claro. Aplicar. E agora, quero o scroll wheel, a fazer, a onda, deixa-me ver se funciona. Aplicar. Ok. Então tenho, neste momento, a onda ali. Aqui, o respiro em azul. E agora, sempre que eu clico, podem ver, ele faz o short. Isto depois pode ser expandido e vocês podem, claro, configurar a zona que quiserem. Por exemplo, imaginem que eu chegava aqui, e agora podem selecionar, e dizia que queria. Este, este e este, em estático, por exemplo, vermelho. Aqui está. Os primeiros três. Estático vermelho. Cada vez que clico, o resto da zona, brilhinho em azul. Ou seja, podem ver que o software deles, o Chroma Configurator, está totalmente funcional e vocacionado aqui para o Diamondback Chroma, que realmente atinge proporções que, noutros primeiros ratos, sem Chroma, como, por exemplo, o Dead Other, não tinha este tipo de funcionalidades. Esta linha, irão perceber que será mesmo toda configurável. Vocês conseguem, realmente, escolher zona a zona. Por exemplo, agora posso chegar aqui e dizer que quero que esta zona seja. Respiro. Entra amarelo e cordoso. Isto vai, cada vez, adicionando mais camadas. Podem ver, ela agora respirou amarelo. Parou. E agora, vai respirar em cordoso. Depois vocês conseguem adicionar os efeitos, se quiserem, como quiserem, e no perfil quiserem. Ou seja, depois vocês têm o perfil que vai ter essa cor. E vocês podem, por exemplo, iluminar só a zona aqui por cima destas teclas com a luz que quiserem. Estática, por exemplo. E o resto, tanto para a frente como para trás, fazer aquele efeito que, quando clicam, é o pescar. Ou roda do rato. Pescar. Logo ao tipo. Será o elemento, talvez, menos visível. Será quando vocês estão com a mão por cima. E esta zona de baixo também será o elemento menos visível.